O Tipó que quer saber, somente da mulherada Onde está a dona, da perereca molhada Embora, a rocha manhinha Essa vai pegar, essa vai pegar E quando a chuva cai, o sapo fica feliz E quando a chuva cai, o sapo fica feliz Eu vou te contar, essa parada Esse é o arrocha da perereca molhada Esse é o arrocha da perereca molhada Arrocha, arrocha, arrocha satanada Onde está a dona, da perereca molhada Arrocha, arrocha, arrocha satanada Onde está a dona, da perereca molhada Arrocha, arrocha, arrocha satanada Onde está a dona da perereca molhada Arrocha, arrocha, arrocha essa danada Onde está a dona da perereca molhada É ser sucesso na pista e no brejo Arrocha, manhinha Arrocha, 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 arrocha E quando a chuva cai o sapo fica feliz E quando a chuva cai o sapo fica feliz Eu vou te contar essa parada Esse é o arrocha da perereca molhada Esse é o arrocha da perereca molhada Arrocha, arrocha, arrocha essa danada Onde está a dona da perereca molhada Arrocha, arrocha, arrocha essa danada Onde está a dona da perereca molhada Arrocha, arrocha, arrocha essa danada Onde está a dona da perereca molhada Esse é sucesso na pista e no brejo